Boa noite. É o Everton? Ô Everton, eu não sei se eu coloquei o endereço aí. Você sabe o cemitério aqui de baixo? Conhece a região aqui, o cemitério aqui de baixo? É pro meu marido, rapidinho. Pode ser? Peraí. Ajuda aqui. É o meu marido. Isso, é pra levar ele no cemitério ali. O que foi, moço? Tá com medo? Para de ser medroso, moço. Tem que ter medo de gente viva. Não, gente morta. Vai abrir aí. Ó, não foge não, hein? Você quer ficar dentro do saco também? Ó, leva ele aqui. Ai, meu Deus. Gente. Boa noite. Tudo bem? Eu não coloquei o endereço pra você. Você sabe aqui o cemitério de baixo? É isso. Duas quadras aqui pra baixo? Só que não sou eu, meu marido. Você pode abrir aqui pra mim, por favor? Eita de fruteza. Ajuda aqui pra me colocar ele no banco. Não, você não falou que vai levar ele no cemitério? Ah, para de ser medroso. Vai, moço. Ó, ó. Você para de ser medroso, não vou te colocar no saco. Para com isso. Ó, volta aqui. Gente. E agora? O que é isso? Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet. E aí E aí E aí E aí Obrigado.